Quando os resultados não acontecem dentro de campo, começam a aparecer um monte de coisa, né, num clube de futebol que se influem ou não, mas são coisas que fogem do futebol, né, fogem do futebol. A gente sempre comentou aqui que deveria se ter foco no futebol. Nós ficamos três anos com uma gestão que ficou só pensando em finanças, em finanças, em finanças, e não cuidaram do futebol, foi falado que não entendia de futebol e tal. Essa nova gestão que entrou, né, ela entrou se dizendo entendedora de futebol, mas os mesmos erros que aconteciam com quem não entendia de futebol continuam acontecendo, ou seja, nada foi feito. O time virou uma festa, eu já venho falando isso aqui há muito tempo, é um bando de puxa-saco ali em volta, um bando de gente que não tem nada a ver com o clube viajando junto, treinando junto com os jogadores, negócio totalmente antiprofissional, uma várzea, uma várzea. E a coisa tá pipocando aí, porque o resultado não tá vindo. Se os resultados estivessem vindo, né, tem coisas que ficam escondidinhas ali. Mas o Santos virou um grande oba-oba, infelizmente, né, e eu venho falando, o presidente Marcelo Teixeira precisa assumir a regra desse clube. Ou se ele tá assumindo, tá devagar demais, porque tá uma festa, tá uma festa, em viagem e tudo, né, tá uma festa e futebol que é bom, nada. O time não tá jogando, isso vai incomodando, vai infectando o elenco dentro de campo também. Com isso tá todo mundo já de cara a fé, você vê que depois do campeonato paulista, depois do campeonato paulista, foram fazer via sacra, traz um título de vice-campeonato, comemorar isso aí, que é uma coisa que um time igual o Santos tinha que ficar quietinho, tinha que pegar o título do troféu e guardar lá, esconder lá na sala de troféus lá e aquela coisa. Mas o Santos quiseram capitalizar isso aí, politizar tudo isso aí. E isso, o reflexo disso aí a gente tá vendo agora. Não é que isso tenha causado problema do Santos, problemas são outros, né. Mas esse é o tipo de coisa que no ambiente profissional, entre aspas, profissional, não amador, que o Santos hoje está sendo conduzido de uma forma amadora. Essa é a grande verdade. Os resultados não estão vindo, o time não está jogando, o time foi mal montado, a gente tá vendo aí, um time mal preparado fisicamente, um time que não está entregando e amanhã tem um jogo, digamos assim, um jogo decisivo já praticamente, né, no Campeonato Brasileiro, na 11ª rodada, porque se perder amanhã pro Goiás, dificilmente vai se permanecer essa comissão técnica, deve mudar, deve mudar algumas coisas aí e tal, por mais que falem que não. Mas o futebol é assim, tem resultado, o próprio Carilli já tá incomodado com isso também, e a torcida tá muito incomodada com o seu Carilli também e com os jogadores, mas aí começam a aparecer as desculpas. O jogador de futebol só quer um motivo pra dar desculpa, pra não correr, pra não jogar. É hotel, é isso, é aquilo, e aí os caras ficam jogando, todo mundo reclamou aquele dia, e o boi de piranha acabou sendo o Patati, né, mas jogadores mais experientes reclamaram, mas o Patati, o bobinho foi lá e escreveu na rede social, aí se expôs e virou o boi de piranha de todo mundo. Tomou a multa, uma reclamação que todo mundo tava fazendo lá. Então é isso, cara, o Santos que tem uns contrastes, assim, né, um time que dentro de campo não entrega nada, e é um time que vive em festa, parece até que é o Palmeiras, né, parece até o Palmeiras. Eu vi muita gente ontem comentando, ah, você vê a Leila, né, o que que ela fez, ela enquadrou o jogador, colocou isso, fez isso, fez aquilo e tal, e tal. Não adiantou muita coisa porque o jogador acabou ficando no Palmeiras, a vontade do jogador é que prevalece, né, mais que ela tenha feito um discurso bonito e tal, não resolveu muita coisa, mas mostra como que a postura de um dirigente de futebol, você tem que colocar o clube acima de tudo, e o clube não tá sendo colocado acima de tudo, nem pela diretoria, cara, porque quando a diretoria permite esse monte de oba-uba, é porque é uma diretoria que não tá focada. E aí como é que você quer cobrar de técnico, como é que cobra de jogador? A única coisa, quem entrega, na verdade, é a torcida, que vai onde o clube está, né? Torcedor, sim, esse tá entregando, ele vai onde o clube está, ele gasta dinheiro, ele investe, ele viaja, ele faz isso, ele faz aquilo e o outro e tal, mas o Santos, infelizmente, não tá acontecendo, porque o exemplo não tá vindo de cima, então tá faltando, sim. Não adianta trazer Paulo Turra, igual foi feito ano passado, ah, vamos, não é isso, cara. Mas você tem que ter um mínimo de separação aí do que é profissional, do que é oba-oba, do que é política. Infelizmente, os caras se combravam, ah, você não fala de futebol, quer falar o que é do futebol, cara? O time, como é que tá? Time preguiçoso, que não corre em campo. E aí começa a pipocar esse monte de informação aí, não sou eu que tá falando, não. Quem não viu ainda, entra no globoesport.com, vai lá pra vocês vão ver a matéria que tem lá, os caras comentando a respeito, um monte de detalhezinhos aí que acontecem em viagem, uma série de coisas e tal. Bom, aí, não vou falar que isso é o responsável por tudo isso, mas é o tipo de coisa que não deveria acontecer no ambiente profissional. Na hora que o Santos começar a ser dirigido de uma forma profissional, e não está sendo, dou a quem doer, não está sendo, a coisa, os resultados podem começar ali. Foco, tá faltando foco. Desde a diretoria. Desde a diretoria. Passando por comissão técnica e jogadores. O único que fica tendo foco até o momento é o torcedor. Só que o torcedor não entra em campo, né, cara? O torcedor não entra em campo. E amanhã vai apoiar mais uma vez o Santos contra o Goiás. Espero que o Santos vença amanhã. O time já deve ter aí força máxima, o Furt, o Guilherme, podem entrar jogando, talvez. Então não é possível que a gente... Espera-se que amanhã, jogando na Vila, com apoio do torcedor, contra o Goiás, que é um time difícil, é um time que é casca de ferida, e toda vez que enfrenta o Santos, que o Santos conquiste uma vitória amanhã e volte a pontuar, porque, meu amigo, ontem o Operário já é o vice colocado no Campeonato Brasileiro. O Operário ganhou duas seguidas, seis pontos e já deu um salto. Então que o Santos volte a vencer, né, com ou sem o Caribe, e que o pessoal comande o Santos com mais seriedade um pouco, né? Porque está muito oba-oba no meu ponto de vista. Muito oba-oba. Na cima dele, Santos, eu acredito sempre. Obrigado. Obrigado.